Eu quero tomar banho. Olha a raiva, sua irmã. Cachorro sujo. O WhatsApp procurando novas missões. Olha a raiva, sua irmã. Olha a raiva, sua irmã. Chocolate. Olha a raiva, sua irmã. Vamos tomar banho, sujeira. Cachorro sujo. Cachorro sujo. Bora tomar banho, sujeira. Andou no barro, tá a coisa mais linda do mundo Sabe que é a coisa mais linda da mamãe? É, eu gosto demais da mamãe, gente Eu fico com ciúme, vocês tem que ir pra da mamãe? É, 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 gente Eu tô com ciúme É, mãe Eu gosto muito da mamãe Não gosto de ficar com ciúme, eu gosto de ficar com a mamãe Sujeira, cachorro, sujeira Ó, é morder, é morder, né? Morder na minha mão, não Só bezinho, só bezinho Nós vamos fazer só bezinho Tadinha Mãe Só bezinho Só bezinho Se não faz a coisa linda, pera o muro também, tá? Proveiro Vai pro proveiro tomar banho aqui, não Vem cá Vem cá Pega o celular e me dá pra gravar O cão tá me atacando aqui O cão tá me atacando aqui Eu tava gravando isso aí mesmo Eu tava gravando mesmo Chocolate, galera, mamãe aqui, ó Aqui, chocolate, ó E agora? Aqui, chocolate, ó Vem cá Você vai... Morder não, ó Dessa aqui Não pode morder não, tadinha Dessa mesa aqui Pode não Chocolate, chocolate Pode morder não Pode morder não Fica assim, ó Bonitinho assim, ó Ai gracinha Assim, ó Se não tá mais bonita, tá tudo sujo Andou na terra Eu quero lavar você agora Quietinho assim, ó É Pode até filmar o banho que vai tomar daqui a pouco Olha o pé, sujeira Eco Aí você vê Você não tá precisando tomar banho Nossa senhora, que nojo Espirrando A gripe do cachorro Nojento 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 O chocolate não pode morder Escutou, mãe Não pode morder, tá? Escutou, mãe Falando que não pode Não pode Escutou, mãe Falando que não pode Eu tô mordendo devagarzinho Morder com força Não pode Só bezinho Só bezinho Só bezinho Ó, sujeira Não tem que dar boi nessa peste Você preste Fica um oi aqui, ó Um oi aqui Tira a mão aqui, ó Dá um oi aqui, dá Dá um oi aqui, dá Fala alguma coisa Ela não fala não O cachorro falar não vai dar certo Chocolate Aqui, ó Ela achou que eu queria Minha mão pra ele morder Muito boa você em cima Dessa peste Vim 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 Eu Vim